Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Atualmente existem no Brasil 25 mil empresas exportadoras e mais de 40 mil importadoras. Para agilizar os negócios nessa área e diminuir a burocracia, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços estabeleceu novas normas. Eduardo trabalha há mais de 30 anos com comércio exterior. Hoje, sua empresa importa produtos como eletrônicos e material para construção e exporta cosméticos e itens alimentícios. Muita coisa mudou na legislação brasileira desde que o empresário começou a trabalhar com o setor. Uma das principais mudanças foi a diminuição da burocracia. Toda a informação que você dá de importação e de exportação está integrada no Siscomex. Então você pode, fazendo uma única declaração de importação, por exemplo, você já solicitar a Anvisa ou a Inmetro ou o órgão anuente que você necessite no mesmo processo. Tudo já é informatizado. Fica muito mais fácil. Na última semana, o governo deu mais um passo na simplificação de compra e venda de produtos para fora e publicou o portaria que dispensa a necessidade de documentos com firma reconhecida, cópias autenticadas ou que já existam nas bases de dados do governo, além de fazer alguns processos de forma totalmente digitalizada. Com isso, nós ganhamos mais espaço no mercado global e também isso faz com que importações, por exemplo, que são parte relevante do nosso processo produtivo, se tornem mais baratas, fazendo com que o processo produtivo como um todo seja mais eficiente e menos custoso. Com certeza isso ajuda. Obviamente isso é uma parcelinha de cooperação para desburocratização, mas já ajuda. E o Brasil exportou 1 bilhão e 300 milhões de dólares em produtos a mais do que comprou na primeira semana de outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 11,5%. Foi registrado aumento nas vendas brasileiras de produtos básicos como soja em grãos, petróleo bruto, cobre e manganês. Entre os manufaturados, destaque para óleos combustíveis, gasolina, partes de motores e turbinas de aviação. No ano, o saldo da balança comercial é positivo em US$ 45,5 bilhões. Um equipamento que garante mais segurança para as crianças e reduzem até 90% os efeitos dos acidentes de trânsito. É a cadeirinha, que desde 2008 é obrigatória. De lá para cá, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas caiu 28%. Benício tem 5 anos. Na saída da escolinha, a mamãe Emanuela o coloca na cadeirinha. Não tem choro nem reclamação. Ele sabe que para andar de carro, só ali. Só ando na cadeirinha. Alice também sabe que é preciso sentar na cadeirinha para passear. E não importa se tem mais gente no carro. A mamãe dá um jeito, né Alice? Quando tem um amiguinho meu para ir no meu carro, a mamãe pega outra cadeirinha, aí o meu amigo ele vai nessa cadeirinha e eu vou naquela. Mas apesar de existir há mais de 10 anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre essa legislação e o uso dos equipamentos de segurança adequados para cada faixa etária. Então, a gente explica. Até um ano, bebê conforto. De um a quatro anos, cadeirinha. De quatro a sete anos e meio, assento de elevação. De sete anos e meio a dez, cinto de segurança no banco traseiro. Após dez anos, já pode ser transportada no banco dianteiro, sempre com o cinto de segurança. Os equipamentos reduzem em 90% os efeitos de acidentes. Desde 2008, quando a lei da cadeirinha entrou em vigor até agora, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza uma diminuição de 28% nas mortes de crianças vítimas de acidentes nas estradas. Ainda assim, há quem abra mão da segurança na hora de transportar os pequenos. Para se ter uma ideia, só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 20 mil veículos que levavam crianças sem os equipamentos obrigatórios de proteção nas rodovias brasileiras. A infração prevê multa de quase 300 reais e sete pontos na carteira. E o motorista não pode seguir viagem mesmo depois de autuado. Porque o que importa de verdade é a segurança das crianças. E a PRF alerta. O essencial não é o valor da multa e não são os sete pontos na habilitação. Mas é a consciência que tem que ser despertada junto a esses motoristas, a esses pais. Eles têm que ter a consciência plena de que eles estão transportando vida e uma criança é muito mais vulnerável numa situação de acidente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número é 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.